E essa vantagem no placar de 2 a 1 e conquistando os seus três primeiros pontos aqui. Axel, tocou apertado, vem o Raul, dominou, puxou pra perna esquerda, batida, explode no Axel, vai pra linha de fundo. E essa é aquela que nenhum menino quer tomar, hein, Fiorin? Essa aqui dói. É, o Paulo Nunes tá acostumado a ver essa pancada aí, né, como atacante. Ah, Paulo, essa aí pega nos países baixos, já era, né? É, não. Seguinte, se o jogador for expulso, tá, é uma dúvida até que a galera manda por vezes, é, joga com a menos o time que teve o atleta expulso por dois minutos ou até sofrer um gol. E só volta, né, depois de dois minutos e quando o seu time tiver a poste de bola. É, aí ó, informação, é o Futebol 7!